Quer roubar o caminho, roubar a carga, agora tira a vida do chofer, pai de família Olá meus amigos, minhas amigas, visitantes aqui do canal Portal Rodoviário Como é que vocês estão? Tudo bem pessoal? Eu espero que sim Meus amigos, como vocês viram aí nesse pedacinho de vídeo que eu coloquei no começo Trata-se aí de uma tentativa de assalto que terminou de uma forma muito trágica Um caminhoneiro da cidade de Campo do Brito, lá em Sergipe Conhecido entre os colegas de profissão como Tatar Ele foi vítima de uma tentativa de assalto na rodovia BA093 Essa BA093, para quem não está lembrado, é aquela rodovia que sai do entroncamento aí da BR-324 Ali na região de Simões Filho e vai até Entre Rios Pois bem, essa rodovia apesar de ser curta, ela tem 121 quilômetros só Ela é considerada uma rodovia perigosa aí por quem trafega na região E o caminhoneiro Tatar, ele que dirigia aí um ateigo branco, né Com placa lá de Campo do Brito, ele foi vítima de uma tentativa de assalto Na madrugada de terça para quarta-feira Não se sabe a dinâmica como aconteceu essa tentativa de assalto E nem qual era a intenção dos miliantes, né Se era roubar o caminhão, se era roubar os pneus Ou se mesmo roubar a carga O fato é que infelizmente o caminhoneiro, o Tatar, ele foi atingido por tiros, né E veio a óbita indo no local, caindo ali próximo ao banco do passageiro Aí na frente eu vou colocar um áudio para vocês, né Que um rapaz gravou, colocou lá no grupo Que fala exatamente o pensamento que eu tenho, né Para que tudo isso, para que essa violência toda Queria roubar o caminhão, que levasse o caminhão Que roubasse a carga, que fizesse tudo Mas deixasse o pai de família vivo, né E uma das coisas que mais me revolta É a gente pensar que o pai de família saiu de casa Deixou esposa, deixou filhos Saiu na intenção de voltar E volta dentro de um caixão Isso aí é revoltante Galera, bom dia, bom dia Vê se que volta no 93 aí, fica ligado aí, velho Os caras deitaram roubar o menino do caminhão aí Mataram o cara, velho No bambuzal ali, velho Diga aí, velho O cara lá do Campo do Brito, velho Caiu lá no Medias Branco, velho Mataram o chofer, diga aí, velho Não é bucha, velho Quer roubar o caminhão, roubar a carga, pô Agora tira a vida do moço do chofer, pô Pai de família, pô Essa notícia saiu em alguns sites lá do estado da Bahia Tudo na mesma empresa Ele tinha um 16-20 vermelho Um 16-20 vermelho, padrão sergipano Chamava muito a atenção E ele tava com um acelo, um caminhão menor, né Com 3 quartos, muito arrumado também E aí eu perguntei pra ele Rapaz, e aí? Parou de viajar? Cadê o vintão? Você falou, não Agora eu tô viajando mais aqui na região Eu vendi o 16-20, comprei esse acelo E ele me falou que está viajando Mas é pela região mesmo, né Não tá querendo ficar muito longe de casa Uma viaginha aí de 2, 3 dias Mas volta rapidinho Um caminhão pequeno, né Então o que acontece? Às vezes a pessoa pensa que Viajar próximo de casa, né Vai estar mais seguro E como nós vemos nesse caso aí Do rapaz que foi assassinado Não é bem assim, né Ele não tava muito longe de casa, né Ali perto de Entre Rios Provavelmente poderia estar até já voltando pra casa, né E aí aconteceu essa tragédia O nome completo dele e a idade não foi revelado Mas pela fotografia aí Devia estar na casa aí dos 40 e poucos anos, né Muito jovem ainda E perdendo a vida de uma forma tão absurda Tão covarde como essa Então tá assim, pessoal Você não pode andar com pneu novo Você não pode andar com caminhão novo Você não pode andar com a carga mais cara Que você é visado E infelizmente você não tem segurança quase que nenhuma na estrada E essa falta de segurança Que eu falo das estradas Não estou falando só do Nordeste não É no Sul, no Sudeste Em todas as regiões Na região Norte também Todos os lugares aí Tem muita falta de segurança Principalmente com quem está trabalhando na estrada E para comprovar isso Vou colocar logo aqui na frente pra vocês Um caminhão que a Polícia Militar do Estado de São Paulo recuperou E prendeu os bandidos, né Prendeu os dois miliantes Acho que dois ou três miliantes Que estavam de posse aí de uma pezinha Uma pezinha quase nova, né Que tinham roubado de um caminhoneiro Até o momento da reportagem Eu recebi essa reportagem antes de ontem E geralmente quando eu recebo uma reportagem assim Às vezes eu demoro até um dia ou dois pra publicar Que é pra saber mais informações E no momento da prisão desses bandidos aí Que estavam aí com a escaneia pezinha O caminhoneiro estava desaparecido Não tinha-se notícia do caminhoneiro Eu continuo pesquisando esse caso aí Que eu estou falando da pezinha E espero ter boas notícias, né Que ele seja encontrado bem E que volte pra sua casa aí Pro seio da sua família Bem no ladinho do nosso aqui O 68 aqui Escaninha nova, nova, nova O motorista parece que está desaparecido aí Dos dois bandidos presos Quanto ao caso lá da Bahia Eu deixo aqui as minhas condolências, né Todo o meu sentimento de pesar Aos familiares e amigos aí do Tata Que Deus coloque ele em bom lugar E que a polícia esclareça esse crime, né Esse crime hediondo Em que foi vítima mais um caminhoneiro do Brasil O Brasil Obrigado.